Também, a Adriana Forte vai ganhar o... Seria de ouro desse ano, ela criou um... Glicose, seu fígado, olha que legal, né? Tudo de graça. Foi a primeira mulher presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes e também a primeira... Olha o vento, está quase derrubando o celular da minha mão. Parece com a graça Valões, lá do Paracuru, em assistente social.